Grazela, Grazela, olha aqui Grazela, tá indo pra onde Grazela? Eu vou na mesa... Rezar? Hum? Diga que o Dúlio deu pra peste que se manterou É Grazela... Eu acho que eles gostariam de mim Mentira Melissa, se eles parar e voltar pra trás É melhor correr, Grazela Olá! Vocês marrocanos são muito desamigados Onde nós estamos? Bruxelas, não? Vai Grazela, dá... Dá uma rebaladinha, vai Eu amo Bruxelas Eu amo Bruxelas Aqui... As pessoas não tem o costume de encontrar contravessir nas ruas de Bruxelas Não, não vamo... Ai... Não, não... Não... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.